Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Paysandu. Boca Negra diz que Remo abriu mão do jogo e chama de esquisito o modo de jogar do rival. Zagueiro do Paysandu comenta alguns pontos do primeiro repá da semifinal da Copa Verde e destaca a postura da equipe azulina na final da partida. O Paysandu vai para o tudo ou nada contra o rival nesta quarta-feira, dia 29, em busca da classificação para a final da Copa Verde. O Papão chega em desvantagem para o jogo de volta após perder por 1 a 0 para o maior rival, em uma partida marcada pela quantidade de jogadores expulsos das duas equipes. O zagueiro Henriques Boca Negra destacou alguns pontos do primeiro repá que chamaram a atenção dele. O defensor afirma que na etapa final da partida, a equipe do Remo teve um comportamento diferente, que ele caracterizou de esquisito. Foi até esquisito um pouco, pois percebemos que o Remo abriu mão do jogo no final e foi assim que em um momento nós, com dois homens a menos, queríamos ir um pouco para frente em algumas jogadas. Deu para perceber que existe também a importância para eles desse clássico. Eles sabem das condições que tem o Paysandu para jogar de igual para igual. No jogo de volta, o time bicolor terá que vencer o rival com pelo menos dois gols de diferença para conseguir a classificação ainda no tempo normal. Caso faça apenas um, a vaga na final será definida nos pênaltis. Para Boca Negra, o duelo vai ser equilibrado e pede a força da Fiel. Agora vamos voltar para esses 90 minutos com 11 contra 11. É um jogo importante, de dois times que estão em busca da classificação. Para nós, é importante jogar junto com a torcida. Nesses jogos definitivos é o torcedor que acaba ganhando, é ele que vai passar essa força para mantermos a pressão ao nosso favor. Paysandu e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 20h, no Estádio Mangueirão. Este será o segundo repada semifinal da Copa Verde. Os primeiros 90 minutos já foram e certamente sair atrás no placar não estava nos planos do Paysandu. Apesar disso, o Eltinho viu uma evolução na equipe bicolor. Servi de lição, clássico, mesmo com a derrota. A gente mostrou um bom futebol, uma evolução. A equipe está se fortalecendo, está voltando os jogadores. Fizemos um bom jogo. Tenho certeza que na quarta-feira vamos melhorar ainda mais para que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir a classificação. Para o segundo jogo, o otimismo pela vaga na final da Copa Verde segue firme entre os jogadores. A missão é vencer por dois gols de diferença para avançar ainda no tempo regulamentar. Vitória bicolor por um gol leva a decisão para os pênaltis. Será mesmo que ainda dá? O clássico está em aberto ainda, a classificação em aberto. Ontem foram os primeiros 90 minutos e agora a gente está aí na representação, recuperando para que a gente possa recuperar bem, chegar a 100%, que a gente possa reverter e o Paysandu sair classificado. Se não bastasse a desvantagem no placar, o técnico Márcio Fernandes vai precisar bater cabeça para solucionar problemas na escalação. O zagueiro Genilson e os volantes João Vieira e Gabriel Davis, que foram expulsos no domingo, são ausências confirmadas. O Wilton, como o árbitro que apitou ontem, mostrou muito cartão amarelo, que depois que aconteceu algumas faltas ele não tinha como não expulsar. A expulsão talvez do Gabriel foi injusta, ele pega a primeira bola, mas a gente já está conversando sobre isso, já tem falado que tem que começar com 11 e terminar com 11. A gente confia em todo mundo que está aqui, confia no apoio do nosso torcedor, na nossa comissão, na nossa diretoria. A gente vem buscando melhorar a cada dia. Ontem a gente já teve uma melhora, infelizmente não veio vitória, mas tenho certeza que na quarta-feira ela vai vir com a classificação e todos vão sair. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul.